Eu podia aproveitar a exposição das fotos da Isabel e começar a promover uns eventos mistos, integrados. Começando com aquela sua ideia de fazer o desfile de moda junto com as fotos do Renato Martins. O que vocês acham? Eu acho máxima. Você ia esquecer o suco, Jorge? Obrigado. É pra você, Simone? Obrigada. Ai, meu Deus do céu, me desculpa. Me desculpa. Começou desastrada. Ai, desculpa. Ai, começou desastrada. Você fez de propósito. Não foi de propósito, eu juro. Não foi. Pega lá um pano e volta pra limpar o chão. Vamos, Simone. Ah, realmente, a Sandra passou de todos os limites, gente. Agora nem adianta discutir. O estrago já foi feito, né? Não foi nada, tá? Tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou pra casa e me troco. Eu vou lá em cima buscar uma roupa pra você, Simone. Não precisa. Não, nem dá pra você ficar assim, Simone. É suco de maracujá, Lácia. Não tem nenhum problema. Vai ficar até cheiroso. Bom? Limpa o chão, vai. Carmen, deixa isso pra depois. Agora não adianta. Já aconteceu, né? Limpa o chão que eu estou mandando. Limpa! Eu não vou me abaixar diante de você, nem que você me mate. O chão! Limpa 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 o chão! Depois vocês resolvem isso. É mais uma discussão na frente da Simone e ela nunca mais aparece nessa casa. Eu já tô até vendo por onde essa história tá indo aqui. Me solta, me solta, me solta. Já entendi. Larga o pano e sai. Agora. Vai para. Vai para. Então. Par. Aí Amém.